Um dos melhores festejos de sempre. Um cariz mais qualitativo. Raviar Zanetti teve uma jogada espetacular em 1980 contra a Inglaterra. Já era um bocadinho. Por sua vez, percorre uma onda muito boa. Com a maior série mundial de invencibilidade. 31 jogos sem perder, em 2019. Portanto, os argentinos estão empenhados em aparecer no Qatar em força. No final deste encontro, a despedida são o Bonucci. Curiosamente, o Chiellini tem apenas mais da manobra defensiva italiana dos últimos anos. 117 já no Boca Juniors. Essa ligação também, portanto, faz três anos. E de então para cá, a Argentina nunca mais. 22 minutos. Traikowski no único remate. Também no play-off, embora em circunstâncias diferentes. Uma iluminatória partida entre a Itália e a Argentina. O campeão europeu. Seis tentativas. Três empates, três derrotas. É esse o saldo argentino em um embo. Com a seleção liderada por Lionel Scar. Este Eduardo, na final do Euro, também estão lesionados. Chiesa em si. Físicas. Os laterais agora são Molina e Talhafico. Importantes na seleção liderada por Roberto. Acho que é muito por aí. Por essa lógica. Porque para o Talhafico avançar pelo lado esquerdo da Argentina. E agora o Di Maria a tentar uma chapelada daquelas. Eu recordo que foi com um chapéu, embora bastante mais perto, que marcou o golo na final da Copa América. Di Maria. Cruzamento para trás. Essa Argentina que tem tido, de facto, um ótimo registro no plano defensivo. Atenção a Messi. Ainda Messi. Remate. Para tentar condicionar. Messi. Di Maria. Passa por baixo. Volta a tirar. Bola longa para Messina. Antecipação. Contido. Do que é costume. Bom trabalho. Galene. Exastrei na seleção principal de Chelsea. Muito bem. Jorginho. Remate de Messi. Bem na pressão. Nicolau Barco. Apoio no corredor. Cruzamento tirado. Não chega. Vai para dentro e procura ali combinar o Bernardo. Após a fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. Lembrando que a Argentina. Lautaro. É muito forte de um para um com Chiellini. Tânimo esquerdo, como dissemos, o Raspadori. Coloca-se mais no meio. Atenção aqui a Bernardeschi. Passa para dentro. Grande corte. Impecável Romero. A impedir que Bernardeschi pudesse servir o companheiro de equipa. Jorginho. Emerson. Bola bate no braço. Evidente. Bola parada e a defesa de Martínez com Pelotti no campeonato. A Inglaterra, quando representava o Arsenal, assume um protagonismo impressionante. Emerson. Cavalgada do lateral. Raspadori. Remate da Raspadori. Também fica na barreira. Novo remate. E dá. Cruzamento de Bernardeschi. A procura. A bola em Messi. Vai para o remate. Leão Messi. Ponta pé de Messi. Bem jogado. Messi. Cruzamento. Grande corte. Ainda a possibilidade de remate. Negada. Negada muito bem. Depois com falta de Lautaro. É que não fosse o Barella. Lautaro tinha... Di Maria. Passe para Di Maria. Ali uma sucessão de ressaldos. Ainda Messi. Remate de Messi. Encaixa. Gigi Donnarumma. No duelo de companheiros de equipa no Paris Saint-Germain. Novamente Messi. Ainda Messi. Vai para o remate. Dá um lado. Gol. Marca a Argentina. Marca. Lautaro Martínez. Faz o primeiro minuto 28. Assistência de Léo Messi para o golo. De Lautaro. É o melhor marcador da era Scaloni. Faz aqui o vigésimo golo. Em 38 jogos. Com este selecionador. E é de facto o ponta de lança da equipa. Ganhou protagonismo naturalmente depois do adeus. De Kunaguero à seleção. E vai estar duelo entre o campeão europeu. Itália. E o campeão da Copa América. Agora perda de bola. E ali obrigado a trabalho extra. O Emiliano Martínez. Perda de bola do Lautaro. Veremos que capacidade terá a Itália para reagir. A este golo. Atenção. Chialini. Grande corte de Romero. Ele estava fora de jogo. O experiente central. Luís Dias acho que ainda foi o mais espetáculo em 2009. Com uma vitória por 2-0. Golos de Eto'o. Mais útil também. Comece aqui já bem metida. Boa bola de Bonucci. Emerson. Cruzamento de Emerson. Não consegue desviar para a boliza. Andrea Bellotti. Qualidade do Bonucci. Ainda Di Maria. Túnel em Chialini. Muito bem Lautaro. Espetacular a ação de Lautaro Martínez. Passa para a Real Di Maria. Vai para o segundo. E já está. E mais uma vez uma picadinha de Di Maria. Que trabalho de Lautaro Martínez. Para o 2-0. E tem esta qualidade técnica. O antigo jogador do Meio Fica. Para picar a bola sobre Donnarumma. E aumentar para 2-0. Mas diria que meio-golo é de Lautaro Martínez. O clube do Rosarino de 34 anos. Di Maria. O Locatelli. E o Varela que foi o trio de médios. Lautaro. Não passa. Mas insiste a Argentina. Passa. Lazari. Cruzamento do jogador da Lazio. E a recuperação. Para depois. Para o atraso. E quase. Quase. A dar aqui o autogolo. Podore fazer jogo perto do Scamac. Jorginho. Corta-te outra vez. Vai para o remate. Sofre um desvio. E encaixa Martínez. Remate é de Loga. Recepção é boa. Como quase sempre. Vai para dentro Di Maria. Vai para o remate. E para uma grande defesa. De Donnarumma. A impedir o 3-0. E a impedir o colo. De Di Maria. Foi o Di Maria. Bola para a entrada da área. Para o remate. Primeiro. Di Maria. Central. É o único. De raiz. De origem. Vai na recuperação. Muito bem o Di Maria. A não se interessar pela jogada. Passe para o falhanço. Incrível de Los Celso. E o Di Maria até quando não toca na prioridade numérica. Superioridade. Messi. Vai até ao fim. Vai até ao fim. Remate a defesa. E é um suplício para a Itália. Não consegue criar problemas. Messi. Passa Messi. Remate. E encaixa outra vez. Agora. Remate dos 5. Juntando já este. Dos 5 dos últimos minutos. Acabam de ser o menos perito. Messi. Remate da Messi. Não conseguiu. Mesmo assim guardou a bola. Isto vai acabar mal. Aí está. Vai acabar mal. E estava-se mesmo a ver. O Di Lorenzo não gostou. Foi lá mesmo para... Messi. Remate da Messi. Sai sem perigo desta vez. E Maria. Está o jogo. Agora. Espaço para Parella. A picar. Parece adiantado. Mas falha. Parece adiantado. O Scamaca. E estava. Escorrega. Sobra para... O remate. Muito tempo. Ainda Palácio. O escrozamento. Messi a receber. Difícil de acompanhar. Ainda Messi. Ainda Messi. Faltou-lhe ali o tempo de passe. Existência. Remate. E golo. Mais um para a Argentina. 3 a 0. Marca Paulo Dybala. O 3 a 0 a fechar o jogo. Terceiro golo na seleção. E ponto final nas contas. Se calhar um número que ajuda melhor a explicar a diferença entre estas duas seleções. Vitória indiscutível de uma Argentina claramente, vincadamente superior à campeã da Europa.